Fala aí gente, eu sou o Lucas D'Occas e nesse vídeo de hoje aqui continuarei a parte do projeto feudo... Tô tudo enrolado já, é que eu tô com esse projeto feudo na cabeça tão forte, agora que tipo tô me enrolando tudo com isso, mas enfim. Esse vídeo aqui será o quarto vídeo da série de como montar seu feudo, falarei para vocês sobre quais estruturas você deve ou pode ou vale a pena montar no seu feudo, assim. As estruturas que você irá montar no seu feudo. Para quem viu o vídeo anterior, eu vou dar uma resposta muito simples e a pessoa irá entender e tipo, não terá muito o que ter de dúvida, assim. Para quem não viu, eu também farei uma explicação um pouco mais elaborada, porque acho que isso ajuda também. Mas então, o que você precisa ter de estrutura no seu feudo, quando você for montar o seu? Basicamente são coisas simples, você provavelmente vai precisar ter uma moradia, ou um lugar, uma casa, alguma coisa assim onde você possa dormir e viver. Mesmo que de fim de semana, mesmo que seja um feudo só para usar de fim de semana, seria interessante ter uma casa ou algo do tipo. Mesmo porque é muito pouco provável que você more perto do seu feudo, tipo sua casa seja perto, mas não seja dentro dele. Porque não fazia sentido você manter uma casa e ele ao mesmo tempo. Então, tipo, a primeira coisa que você vai precisar provavelmente é uma moradia, uma casa. A segunda coisa que você provavelmente vai precisar é de defesa. Sim, nós precisamos nos defender. O governo não irá nos defender, não importa. Ele pode até tentar por meio de polícia e coisas do tipo, mas velho, não. Não acredite que ele irá conseguir te defender sem a sua ajuda. Pelo menos você tem que ajudar a se defender. Sei lá, montando um muro, montando uma casa fortificada, tipo um castelo, montando um bunker. Enfim, é necessário ter alguma proteção. Mas aí vai da sua criatividade também, né? Eu não conheço cada um. Particularmente no meu feudo, eu planejo montar um castelo pra mim. Porque eu gosto de castelos, gosto de feudo, gosto de coisas medievais, como vocês estão vendo no canal aqui. E principalmente, porque é uma proteção eficaz e ao mesmo tempo útil, bonita e muitas outras coisas. Então, acredito que um castelo seja uma coisa legal de se montar em um feudo. Mas é lógico, você pode não fazer sua residência em um castelo e montar uma torre defensiva. Ou alguma coisa do tipo. Além disso, é interessante ter um acesso pra fora do seu feudo, assim. Viver isolado no mundo de hoje não é uma opção. E ter as suas produções internas, tipo. E nisso eu falo qualquer coisa, assim. Acesso de produções internas eu me refiro a qualquer coisa. Tipo, acesso pode ser acesso viário mesmo, pra você ir de carro. Ou a pé até fora dele. Ou tipo, um acesso pra água e luz. Se você não decidir produzir dentro dele. Porém, você pode ter produções. E aí, tipo, é aquela coisa. Eu não sei o que você quer produzir em seu feudo. Tem gente que vai querer só ter o castelo e ter uma estrutura de lazer, assim. Tem gente que vai querer, tipo, produzir tudo, praticamente. Produzir toda a sua alimentação, sua água, sua luz. Reaproveitar seu lixo dentro. Produzir suas roupas, tipo, com o couro dos animais ou com lã. Sei lá, vai ter dos dois extremos, eu sei. Então você precisa ter as estruturas necessárias pras suas produções. E você precisa também... Quer dizer, aí você não precisa, mas é uma escolha sua. E provavelmente muitos vão querer ter a sua estrutura de lazer também, diversão. Porque afinal, eu imagino que muitos de vocês queiram um feudo por lazer. Não só pra sobrevivência. Por sinal, eu acredito que muitos de vocês nem queiram pra sobrevivência em si. É um foco secundário, se for. Mas de qualquer forma, estruturas de lazer são bem-vindas. Quando você tem dinheiro pra pagar e tem terra disponível dentro do seu feudo pra isso. Você também pode ter jardins, áreas preservadas, rios, lagos, sei lá. O que achar conveniente, porque afinal o terreno é seu, né? Mas é isso, praticamente falando. E agora que eu falei dessa forma mais geral, vou tentar explicar um pouco mais. Pra quem não viu o vídeo anterior. Então, o que vale a pena ter no seu feudo? Ter o castelo, como eu já falei. Afinal, o castelo é uma boa proteção. É uma residência confortável. E ao mesmo tempo um local espaçoso onde você consegue guardar várias coisas. Inclusive as coisas que você produz em seu feudo. Guardar de forma segura. Então é uma coisa interessante. Sem falar que se você escolheu um terreno onde tenha muitas rochas no solo. Você pode construir o castelo com as próprias rochas do terreno. Então, ele também pode ser economicamente vantajoso. Além de tudo. E ser bonito e relembrar a Idade Média e coisa assim. Lembrando, pra quem não viu vídeos de castelos. Eu vou deixar eles na descrição aqui, porque acho que é útil pra vocês. Não ficaria achando, ó, vamos montar um castelo. Tem que ser a Alhambra. Não, pode ser um castelo pequenininho. Pode ser uma torrezinha só, um pouco mais. Um torreão com um pátio interno. Pode ser isso, um castelo. Mas enfim. Além do castelo, outra coisa interessante seria... Esse negócio de água, luz aí que eu falei. Cara, eu sinceramente recomendo. A menos que as condições sejam muito desfavoráveis pra você produzir isso no seu terreno. E eu sinceramente recomendo que você tente. Porque, velho, água produzida pelo governo não é necessariamente de boa qualidade. E é super cara. Luz produzida pelo governo é a mesma coisa. Não são confiáveis, entendem? Já que você vai produzindo o seu próprio feudo, você não pode ficar culpando os outros pela sua qualidade que você produz. É um dever seu. Você pode culpar apenas a si próprio, mas você também tem o controle pra poder melhorar. Então é uma coisa que acho que vale super a pena por isso. Tem que falar que te livra de um monte de impostos, assim. E de dependências e de problemas externos e coisas assim. A produção de alimentos é uma outra coisa que eu também recomendo. Mas aí é lógico. Existem alimentos e plantações e produções vegetais, assim, que são mais fáceis e outras mais difíceis. Algumas mais úteis e outras menos úteis, assim. Então vai ficar no critério de vocês. Porque, por exemplo, eu não produziria algo muito difícil que eu saberia que eu não teria condições de fazer direito. Porém, por outro lado, tipo, coisas mais simples e que eu sei que vão ser úteis pra me fazer economizar dinheiro. Nossa, eu produziria com facilidade dos deuses. Porque, afinal, tipo, pra que eu vou ficar pagando caro se eu posso produzir eu mesmo e não ter que pagar? É tipo isso. Ou pagar menos pra, talvez, na forma de alguns serviços, ao invés de comprar o produto finalizado super caro. Mesmo que esse produto seja, tipo, batata. Porque batata é uma coisa simples de produzir. É só um exemplo, tá? Então, tipo, vale a pena, se você realmente quiser. Ó, os espíritos aqui de novo. Estão sempre aqui comigo. Vizinhos barulhentos. Mas então, tipo, se você tiver manjar e quiser, você pode fazer plantações ou criações de animais. Lógico, pesquise sobre o que você está fazendo. Sobre a utilidade daquilo. E sobre a dificuldade que é produzir. Pra ver se o custo-benefício compensa. Eu não falo só o custo-benefício financeiro. Falo o custo-benefício também de trabalho. Tem coisas que são super trabalhosas e não valem a pena. Tem coisas que são super simples e valem. E acredito que essa é uma dica muito importante na hora de escolher o que ter dentro do seu feudo. E as estruturas de lazer? O que seria legal de ter de estrutura de lazer em seu feudo? Além de, sei lá, uma piscina e coisa assim. Às vezes nem vale a pena ter piscina, né? Se você tiver um bom rio, assim, um rio interessante, talvez não valha nem a pena ter a piscina dentro do seu feudo. Mas, enfim, além disso, estrutura de lazer interessante seria, tipo, você gosta de justas? Gosta de cavalgar? Tenha um mini estábulo ou um estábulo... Um lugar onde você possa manter seus cavalos, seus animais e coisas assim. Seus animais de recriação. Sei lá, você gosta de cães e tem dinheiro pra sustentá-los? Ou recursos? Recursos não é necessariamente dinheiro. Às vezes, o que você produz em seu feudo, você consegue sustentar seus cães sem ter que pagar um centavo pra ninguém. Então, tipo, você tem recursos pra sustentar seus cães? Monte um caninho pra você, dentro da sua capacidade e dentro do que você quer também. Pode valer a pena. Sei lá, você gosta de lutar justas? Monta uma arena de justas pra você disputar com seus amigos, seus colegas, ou parentes, quem quer que seja. Seu próprio castelo pode ser uma estrutura de lazer. E aí vamos ficar com uma imagem de exemplo aqui do feudo, como seria ele. Por exemplo, eu montaria um feudo com um castelo pequeno. Algumas plantações, tipo, uma de batata aí. Sei lá, outra de maçã. Eu gosto de maçã, então. Plantação de maçã é interessante. Uma criação, sei lá, de ovelha. Ovelha é um animal legal pra criar, eu acho, sinceramente. Porque é o animal mais útil desse mundo. Olha, o bicho gera leite, gera lã, gera carne. O chifre dele você pode utilizar pra fazer algumas coisas. Aparentemente, é super fácil criar ele, assim, tipo... Ovelha. Ela só fica pastando, desde que você tenha a devida proteção pra não entrar predadores. Então, tipo, eu acho que é um animal ideal, assim. Eu criaria ovelha no meu feudo se fosse criar um animal. E o leite de ovelha você pode fazer um Serra da Estrela, assim. Serra da Estrela, acho que é o queijo mais famoso que existe em Portugal. Você consegue fazer um desses. Então, tipo, eu acho que eu teria o castelo, a plantação de batatas, de maçã. Criação de ovelha. Sei lá, um estábulo pra ter cavalos. Talvez um pequeno canil e, sei lá, estradinha pra ligar o feudo pra fora. E, sei lá, um moinho de vento pra... Ou um panel solar forte no telhado do castelo. Pra gerar energia elétrica e uma captação de água com exceção de tratamento. Para algum curso d'água que corte o feudo. Eu não vou comprar um terreno que não tenha algum curso d'água dentro dele. Mesmo que seja um curso pequenininho. Mas aí tem que fornecer um pouco de água, pelo menos. Pra não ter que ficar comprando água de fora. A intenção é essa. Eu acho que isso resume a estrutura ideal de um feudo pra mim. Não ficaria muito grande, como vocês podem ver. Acho que cabem 10 mil metros quadrados, tudo. Mesmo porque o castelo não vai ocupar mais de mil, nem ferrando, assim. Não vai ocupar... Por maior que seja um castelo, um castelo que eu tenha condições de montar e manter. Não vai ter... Não vou conseguir fazer com mais de mil metros, nem ferrando. Então, tipo, os outros 9 mil metros cabem tudo isso aí. E é lógico, uma estradinha pra ligar até a estrada mais próxima. Esse é o modelo ideal de estruturas de um... Das estruturas que... Minha visão do que teria aqui num feudo. Mas é lógico, você é outra pessoa e pode ter uma opinião diferente. Esse vídeo aqui é muito mais pra dar um exemplo, dar sugestões e coisas assim de como você vai montar seu feudo. Do que você pode ou precisa ter dentro dele. Mas é lógico. O seu pode ser diferente. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima, gente. Falou!